Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso envolvendo divisibilidade. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma loja dispõe de 129 pares de meias infantis e 81 pares de meias de adultos e irá fazer pacotes, cada um deles com um só tipo de par de meias. Todos os pacotes, tanto os de meias infantis quanto os de meias de adultos, deverão ter o mesmo número de pares de meias e esse número deverá ser o maior possível. Então, se não podem sobrar pares de meias fora dos pacotes, o número de pacotes com pares de meias infantis que serão feitos nessas condições é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos observar o seguinte. A gente vai trabalhar com 129 pares de meias infantis e 81 pares de meias de adultos. Como a gente vai dividir esses pares de meias em pacotes e esses pacotes têm que ter a mesma quantidade de meias, né? Então, a gente está procurando um divisor comum a 129 e 81. Esse divisor comum deve ser o maior possível porque a gente quer o maior número de pares de meias dentro de cada pacote, ok? Esse número tem que ser o mesmo ali, tanto para o 129 como para o 81. Então, estamos procurando o maior divisor comum a 129 e 81. Claro, esse maior divisor comum vai me dizer a quantidade de meias que a gente vai colocar em cada pacote. O que a questão pede é o número de pacotes com pares de meias infantis. E isso a gente vai determinar posteriormente, ok? Então, a gente pode fazer uso da fatoração simultânea marcando ali os números primos que são divisores tanto do 129 como do 81. Fazendo isso, a gente percebe que o único número primo que é um divisor tanto do 129 como do 81 é o número 3. Isso significa que o maior divisor comum a 129 e 81 vale 3. Então, 3 é o número de meias que serão colocadas em cada pacote. Como a loja dispõe de 129 pares de meias infantis, dividindo 129 por 3, que é a quantidade de meias em cada pacote, a gente encontra 43. Isto é, serão formados 43 pacotes com pares de meias infantis. Cada pacote com 3 pares de meias, né? Então, 43 é a nossa resposta. O item correto é o item E de elefante. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Se esse vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!